Eu queria destacar aqui a atuação da APOSP em São Paulo, que muito vem lutando em defesa dos professores e do sindicato dos professores da educação infantil de São Paulo, que representa os professores da rede de creches do município de São Paulo que inclusive vieram aqui a Brasília, fizeram audiência pública, participaram, se mobilizaram para essa importante conquista que foi a redução da idade de aposentadoria dos professores no processo de transição. Então, meu parabéns aos professores, principalmente às professoras do Brasil.